Transcrição e Legendas Pedro Negri Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais os outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso, mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal, eu enfrento caras mais fortes toda hora, mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido, tá? Tá, mas falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo e devagar, relaxa. Quadril pro oponente. Deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Beleza? Eu amei do... Puts. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um soco no Spider-Man.